Olha a matéria que saiu, vamos lá, põe aqui por favor, na Folha de São Paulo, agora. Filhos de Lira, filhos de Lira e de assessor alvo da PF, intermediaram juntos negócios aonde? Na saúde. O Ministério da Saúde, por que ele é disputado, gente? É retórico, eu sei que vocês sabem. Mas o Ministério da Saúde, vocês acham que ele é disputado porque o Lira, o Centrão, estão muito preocupados com as dores e sofrimentos do nosso povo pobre do Brasil que precisa da saúde pública? Você acha que é isso? Você acha que o Lira não dorme porque ele fica assim incomodado com as filas que tem no SUS, com os postos de saúde nas pequenas cidades brasileiras caindo aos pedaços, sem ali um aparelho para poder tirar o raio-x, fazer uma ressonância, sem leitos para as pessoas que estão com doenças terminais. Você acha que é essa a preocupação do Centrão e por isso eles querem tanta saúde? Você sabe que você, o que o Centrão está fazendo, já é uma maldade gigante você fazer isso normalmente. Só que agora que a gente tem uma Ministra da Saúde absolutamente incrível, que não é de partido nenhum e que é admirada por toda a comunidade médica e científica, você querer isso agora, querer o Ministério da Saúde agora é mais grave ainda, porque é você tirar uma possibilidade de melhora. Uma coisa é você só querer meter a mão no cofre, a outra é você querer meter a mão no cofre e tirar a possibilidade das coisas melhorarem. É muita maldade, é muita maldade, mas aí a gente começa a ver as relações da família com o Ministério da Saúde que já existem, que já existem. Põe a matéria, deixa eu ler só o comecinho da matéria, vocês entenderem o tamanho da encrenca. Olha o tamanho da encrenca. Matéria do Matheus Vargas, repórter da Folha. Filhos do presidente da Câmara, Arthur Lira, e de seu aliado, Luciano Cavalcante. Luciano Cavalcante é aquele mesmo que a gente falou do hotel, que alugou o quarto do hotel, que é o hotel onde chegaram as sacolas de dinheiro, que o motorista dele foi o motorista que aparece no vídeo. É o mesmo Luciano Cavalcante. É o mesmo Luciano Cavalcante. É aí a foto do motorista dele. Mas vamos lá, vamos voltar para a notícia, vamos continuar aqui com a notícia. Está sobre desvízo em contato do kit robótica. Representam empresas, o filho dos dois, os filhos dos dois, representam empresas de mídia que receberam cerca de 6 milhões e meio de reais, as empresas de mídia representadas por eles, em campanhas publicitárias no Ministério da Saúde. Agora eu vou ficar até na frente aqui para fazer surpresa do que vem no próximo parágrafo. Vem comigo, vem comigo e lê isso aqui. Antes pense o seguinte, quantos anos você tem, você que está nos assistindo? Como é que foi a sua carreira profissional? Você deve ter saído da faculdade, se fez faculdade, ali com 22, 23 anos de idade, um garoto, um menino, tentando arranjar ali, de repente, uma vaga de estágio, assistente do assistente do assistente, ou se você tinha o seu próprio negócio, não tinha como juntar dinheiro nenhum para montar o teu negócio, porque você ainda era muito novo. Pensa em quantos anos você tem e pensa como é que era naquela fase que você acabou de sair da faculdade. Ou, naquele momento, quando você tinha seus 20 anos de idade. Vamos lá, agora a gente continua. Arthur Lira Filho, 23 anos, 23 anos, e Maria Cavalcante, 25, são sócios da Omnia 360, empresa que negocia com agências de publicidade contratadas pelo governo a distribuição de campanhas para veículos de mídia, por exemplo, outdoors de internet. Aqui, tradução simultânea do Google, inteligência artificial ICL, lobistas. Tradução simultânea do Google, inteligência artificial do ICL. Negocia com agências de publicidade contratadas pelo governo a distribuição, lobistas. Meu irmão, minha irmã, 23 anos de idade. 23 anos de idade, sendo... e a outra de 25. Qual a capacidade... porque eu lembro que as maldades que fizeram com a família do Lula. As maldades que fizeram com os filhos do Lula. E pessoas que tinham, assim, uma empresa há um tempão, que acertaram, abriram, por exemplo, um site, que não era site na época, porque era tipo um horário na televisão que você comprava para ter um programa de negócio de jogos, de games, de internet. Acertaram a indústria que mais cresceu no negócio e foram crescendo. Tinham vários anos do negócio. Aí, não sei o quê, olha o que o cara fez. Aqui o cara tem 23 anos de idade. O cara negocia negócios milionários. Do Ministério da Saúde nunca teve relação com saúde nenhuma. E meu irmão, ninguém fala nada. A Folha, graças a Deus, está falando. Isso aqui, gente, é um escândalo. 23 anos de idade. É mais um. E filho... Ah, Luciano Cavalcante, cada um responde pelo seu CPF. Não tenho nada a ver com ele. Meu irmão, os filhos são sócios. Peritocracia. Os filhos são sócios. O cara quer se afastar do Luciano Cavalcante, mas a filha do Luciano Cavalcante e o filho do Lira, os caras são sócios. Com 20 e pouquinhos anos de idade, quase adolescente ainda, negociando milhões de reais e sendo os caras que decidem ali. Se vai pra cá, vai pra lá. É muito escandaloso, irmão. E eu não tenho dúvida que um dia, a dúvida é se vai ser daqui a um mês, num país sério seria, daqui a um mês, seria hoje, ou se vai ser daqui a 10 anos, como aconteceu com o Collor, que a gente vai ver o Arthur Lira pagar pelas irresponsabilidades, que eu não estou usando outra palavra propositalmente para poder, enfim, manter aqui a... se manter na zona de segurança jurídica contra pessoas que jogam pesado e jogam sujo. A dúvida é se o que vai acontecer com o Lira para ele ter que explicar todas as irresponsabilidades, repito novamente, dele, sérias como a ex-esposa denunciou, soco na cara, chute quando a pessoa está caída no chão, malas de dinheiro, ameaça de morte, negócios intermediados pelo filho com dinheiro público de milhões, filho que acabou de deixar de ser adolescente, adolescente até 19, você sabe, 19, quando termina de ser in, aí você deixa de ser, por isso que é teenager em inglês, ou seja, as idades que terminam com teen, começa com 12, não termina com teen, 13, aí já é adolescente, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 já não é mais, os que acabaram de deixar de ser adolescente estão negociando, tua vida é difícil, e aí o que eles mandam? mandam você acreditar na meritocracia, eles são os caras que mandam você acreditar na meritocracia e no livre mercado, é isso, acredita na meritocracia e no livre mercado, enquanto o cara que defende isso tem um filho que acabou de deixar de ser adolescente negociando contratos de milhões com o Ministério da Saúde e verba pública, isso é uma bomba irmão, isso ainda vai dar muito o que falar, pelo menos aqui no ICL. Obrigado. Obrigado. Obrigado.